Abertura O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Olá, internautas. Bom dia a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Magaiver TV nesta sexta-feira, final de semana, né? Chegando aí, o pessoal da região aproveitar aí a oportunidade de vir para Guaxupé. Guaxupé está com mais de 2 milhões, 2 milhões e 300 mil lâmpadas iluminando as ruas da cidade. O comércio está aí de braços abertos para receber você, internauta, não só de Guaxupé, mas de toda a região. A cidade está lindíssima aí. Eventos um atrás do outro aqui em Guaxupé, né? Bom dia aí o pessoal que está acompanhando aí, um bom dia. Bom, vamos aproveitar a oportunidade e vir para Guaxupé e ir com segurança. Claro, tem dicas da polícia militar aí para segurança, mas mesmo assim, olha só, durante o dia uma mulher, né? Teve o seu celular roubado no centro de Guaxupé. Uma jovem de 23 anos procurou a polícia militar informando que estava na rua Padre João José, no centro da cidade, quando foi segurada pelos cabelos por um homem moreno, claro, magro, com blusa azul, que estava em uma bicicleta. Ele tomou o celular da vítima à força e fugiu sentido ao antigo terminal rodoviário. A polícia militar iniciou rastreamento ao suspeito, mas ele não foi localizado. A PM pede para que a população tome cuidado, principalmente em aglomeração de pessoas, e que é para não ficar com o celular exposto, facilitando a ação de criminosos, e andar sempre olhando a aproximação de pessoas suspeitas. Em caso de dúvidas, é para acionar a polícia militar através do 190. Com esse calor, gente, vê o cara de blusa, com toca, andando com a cabeça baixa, com o boné, na dúvida, denuncia, chama a polícia militar. Ele está observando um comércio, observando alguma pessoa, porque às vezes a pessoa está ali distraída com o celular e não presta atenção, mas alguém do lado está vendo que o fulano está de olho lá. Chama a polícia, olha, o cara está com a roupa assim, 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 está observando a moça lá ou alguém com o celular na mão, eu acho que ele vai agir. Está cheio de polícia na cidade, principalmente nesses dias de evento, está cheio de polícia aí. Então, aciona a polícia no 190, na dúvida, não é verdade? Os policiais estão aí, estão para trabalhar, para dar apoio e segurança, principalmente aí nas festividades para a população. Então, na dúvida, disca, liga lá, 190, chama a polícia para ter segurança e aproveite, né? As festas de final de ano aí, Guaxupé está linda, está maravilhosa, uma agenda grande no teatro, tem muita coisa aí, olha, tem também a feira de artesanato ali próximo à estação da Fepasa, tem praça de alimentação separada. Então, pessoal, vem para Guaxupé, vem aproveitar, vem curtir aí o final de ano, né? Vamos festejar, tá certo? Um bom dia a todos, um ótimo final de semana e voltamos a qualquer momento aí com novas informações para vocês. Lembrando que Neibaiano Materiais para Construção tem o melhor preço e comprando em Neibaiano você ganha o cupom e concorre a um carro zero e vários prêmios aí em parceria com a SIG. Promoção em cimento, muita coisa lá, gente, corre para lá, argamassa e muito mais. Aguardamos a sua visita. Neibaiano Materiais para Construção Aperta aos domingos e feriados das oito ao meio-dia O Marmitex da Ibonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Aperta aos domingos e feriados das oito ao meio-dia